Abertura Vocês são os nossos heróis, nossos fornecedores, vocês que carregam nosso produto, vocês são nossa cara. Onde vocês chegam, com o nosso produto, vocês estão nos representando. É intersemente pelo mundo, são vocês. Tenho um orgulho muito grande de você, meu pai. Você esse carreteiro, responsável, nunca ter um acidente na sua, toda essa tua trajetória. Que Deus possa sempre estar te abençoando. Você é meu guia. Ele sempre teve um sonho, desde pequeno, em ser carreteiro, e conseguiu realizar esse sonho. Os filhos, desde pequeno, que têm muito orgulho, assim como eu, dele ter essa profissão. Quando os nossos filhos eram pequenos, a gente viajava com eles, e para eles a Ave Maria era uma festa. E a gente precisa de vocês bem, com saúde. Fazemos com que os produtos que sejam produzidos cheguem até a mesa, a casa, a construção das pessoas. Dá os parabéns a esses guerreiros, esses que estão na estrada de dia e de noite, que estão trabalhando incansavelmente. Que o caminhoneiro é especial. Não só pelo meu caminhoneiro. Mas por tudo que vocês são e representam para todos nós. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os caminhoneiros por essa profissão super digna e muito importante para a sociedade. É uma profissão linda, uma profissão que eu sinto paixão e que eu tive exemplo dentro de casa. Meu agradecimento sincero, meu carinho a vocês, a todos vocês, e o meu orgulho dessa profissão maravilhosa e merecedora de aplausos para todos vocês, campeãs deles. Nós somos uma família, nós estamos juntos, cada um no seu canto fazendo o seu, mas em prol de um todo. Obrigado. Obrigado.